Mas e se é a única diferença por quem está contando a história? Meu nome é Hope Michelson. Eu vim de uma longa linhagem de vilões dos contos que você ouviu sobre vampiros, lobisomens, bruxas e criaturas sobrenaturais. Pra mim é a garotinha. O seu pai acabou de perguntar se isso era uma carta de amor. Acho que por um lado é. Três coisas que você vai ter que eu nunca tive. Um lar seguro. Alguém pra te dizer que te ama todos os dias. E alguém pra lutar por você não importa o porquê. Em outras palavras... O meu pai era um dos vampiros originais. Era? Era. Acontece que mesmo seres imortais podem encontrar uma maneira de morrer. Então vamos começar a pensar nas formas que ele poderia te atormentar. Começando pela sua mãe morta e terminando com seu pai morto e todos os fantasmas que você matou do processo. Eu estou bem, ok? Eu só preciso odiar. Você não está nada bem. Hope, você está há poucos segundos de explodir. Confia. Meu pai é morto. Ela é morta. E é meu culpa. E eu preciso mais de uma versão de você. Eu não posso fazer isso, pai. Eu não posso fazer isso mais. Eu não quero viver assim. Eu não quero viver assim mais. Diz pra ela que vai doer. Sempre vai. Diz pra ela que alguns dias vão ser mais difíceis do que outros. Mas que vai acabar se lembrando dos bons dias que as duas tiveram. Diz pra ela se segurar a isso, porque essa é a chave pra passar por isso tudo. Hope Michelson. Hope Michelson. Hope Andrea Michelson. Pra poder ser popular e adorado como você? É. Estou na escola há dois dias e já ouvi tudo sobre a Hope Michelson e sua disposição em ajudar todos. Talvez eu quisesse o que você tinha. Um dia simples com a minha família. Eu perdi metade do que eu tinha no incêndio, incluindo o único quadro que eu fiz com meu pai. Por que eu faria isso comigo mesma? Esse ódio todo. Essa vingança. Isso é o seu pai. Não faz isso. Não gosta que eu tenha quebrado as regras como diretor? Ótimo, me castiga. Mas não ouça fazer o papel de pai decepcionado porque você não é meu pai. Eu sei disso. Aonde você vai? Termina o que comecei. Mas você não vai mesmo. Cronote. Ou talvez você ache que parar de sentir raiva é baixar a guarda. E a lendária Hope Michelson não pode fazer isso. Quando eu baixo a minha guarda, as pessoas me decepcionam. Aposto que ela já salvou o Landon e o mundo. É, ela é boa nisso. Pra trás, meninos. Eu resolvo. Eu estou tão orgulhoso de você. Eu não quero morrer. 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 Amém.